PERSPECTIVAS DO DÓLAR AMERICANO ATROPELADAS PELAS APOSTAS CRESCENTES PARA O Corte DA TAXA DO FIDO EM OUTUBRO PONTOS DE CONVERSAÇÃO EM DÓLARES AMERICANOS Novas impressões de dados que saem da economia do zela podem produzir ventos contrários ao dólar, já que o medo de uma recessão iminente pressiona o Federal Reserve a implementar taxas de juros mais baixas. Previsão fundamental para o dólar do zela, baixa. O dólar americano estende a queda desde o início deste mês, pois o relatório de vendas no varejo mostra uma queda inesperada em setembro, com os gastos das famílias contraindo 0,3% após subir o 0,6% revisado em agosto. As atualizações no relatório de pedidos de bens duráveis podem desencadear uma reação semelhante, já que a demanda por itens de grande porte deve cair o 0,6% em setembro, enquanto os pedidos de bens de capital que não sejam de defesa, exceto aeronaves, uma proxí para investimentos comerciais, deverão cair o 0,1% durante o mesmo período após a contratação de 0,6% no mês anterior. Sinais de desaceleração do consumo podem se tornar uma preocupação crescente para o Comitê Federal de Mercado Aberto FOMG, uma vez que os gastos do setor privado têm sido o principal fator de crescimento e o Banco Central pode continuar embarcando em seu ciclo de flexibilização das taxas como fraqueza no crescimento global e a incerteza da política comercial pesaram sobre a economia e representam riscos contínuos. De fato, os futuros do FedFund agora refletem uma probabilidade superior a 80% para outra redução de 25 pb em 30 de outubro, à medida que o presidente Jerome Powell vê a taxa básica de juros entre 1,50% e 1,75% antes de 2020. Resta ver se o FOMG continuará a reverter os quatro aumentos de taxas a partir de 2018, quando o presidente Donald Trump anunciar a primeira fase do acordo comercial ao A-China, mas o Fed poderá ter pouca escolha a não ser responder à desaceleração do consumo doméstico em meio a temores de uma recessão iminente. Como resultado, outro lote de impressões sombrias de dados no Zela pode levar a uma depreciação adicional do dólar, à medida que alimenta as apostas para outro corte nas taxas do Fed.